Música Lucas e Romulo, uma dupla que vem conquistando o espaço no cenário musical piauiense. Os dois representam a continuidade renovada da música local, com um inconfundível estilo que mescla pop, funk e ritmos nordestinos. A cantora e amiga da dupla, Aline Portela, não perde uma apresentação. Vim prestigiar os meninos aqui, são amigos. Anteriormente a gente começou, praticamente eu, Romulo, a gente começou juntos, cantando, tempo de escola e tudo. E eu sempre acompanho o trabalho deles e eles vêm crescendo cada vez mais, não só aqui no nosso estado, mas fora do estado. E eu sempre gosto de prestigiar o show deles. Vamos conhecer um pouco mais sobre o Romulo e o Lucas. Vamos começar pelo Lucas. Lucas, fala um pouquinho da sua carreira, quando que teve início. Eu comecei nos corais, né? Eu participava no Coral da Cidade, isso como cantor, né? Antes eu já tocava violão, comecei a estudar em casa e na escola de música. Em 2003 eu entrei num grupo vocal chamado Octetro. Aí eu posso dizer que eu comecei a cantar profissionalmente. E o estilo musical apresentado hoje por vocês? É, a gente vai fazer uma mistura, né? Nós vamos fazer um repertório, mais da metade vai ser de músicas piauienses, inclusive conhecidas, músicas nossas também, e músicas mundialmente conhecidas, que também tocam o nosso coração. E o companheiro aqui do Lucas, o Romulo, que todo mundo já conhece, ator, compositor, músico, multiuso. Romulo, o que foi preparado hoje aqui? Bem, Tiago, a gente preparou um repertório bem especial para um público que gosta de músicas mais trabalhadas, né? E a gente resolveu escolher realmente um repertório bem apropriado para o momento aqui. Tem novidade, né, para o show de hoje? É, a gente vai fazer algumas músicas nossas, autorais. Dentre elas, uma música chamada Nosso Altar, que é uma música que fala de casamento, é como se o noivo estivesse num altar e pensando em tudo que passou com a noiva. Porque é um mercado que a gente também participa, né, que é o mercado de casamentos. Os dois levam para todas as cidades por onde passam uma música de qualidade em um show vibrante, que prende a atenção de todos. É um momento em que a gente vem buscar um pouco dessa qualidade musical que precisa, né, Terezinha precisa. E tem sido uma ótima alternativa, então as expectativas são as melhores. Música